Entre Bahia e Seleção, qual será a sua escolha? Parece óbvio, não? Fala galera do YouTube, beleza? João passando para mais um vídeo E para fazer um convite, hoje às 9h40 da noite Vai ter uma sessão especial Muito especial, uma live muito especial Eu vou estar apresentando para vocês o meu time de Pro Clubes O Diamond Sports Eu vou estar mostrando para vocês um combo Fala Mais Joga Eu vou estar me comunicando com o pessoal Vou estar falando com vocês E aí a gente vai estar, como é que eu posso dizer? Interagindo e mostrando a vocês a modalidade, como é que funciona Essas coisas todas para vocês se familiarizarem Conteúdo diferente Vão ter os dois vídeos padrão O de agora está tendo, 10 horas da manhã E o de amanhã às 19h E lá para o finalzinho, no comecinho de 9h40, 9h50, 10h para as 10h Vai ter, ou um pouquinho até antes Eu vou ver aí com o pessoal A live de Pro Clubes Com o meu time, o Diamond e Esportes Então fique já convidado para estar assistindo aí A gente batendo um fifinha no modo Pro Clubes E vai ser bem divertido para todos nós E o assunto que eu quero tratar hoje com vocês é simples A Copa América está aí Fizemos agonia Na verdade alguns fizeram agonia por conta da competição O presidente Jair Messias Bolsonaro Chamou a Copa América para o Brasil Entendendo que ele pode Que isso pode ser uma coisa boa para a nação E para o futebol e afins Rolou várias coisas, várias conversas Entre dirigente, demissão de treinador e o caralho A4 Coisas que não me cabem comentar aqui Até porque eu não ligo A grande verdade é essa Mas a Copa América vai estar aí e não vai ter paralisação Vai rodar simultâneo com o Campeonato Brasileiro E o Brasil estreia, amigo No domingo, às 6h da tarde Contra a minha Venezuela querida Sim, eu sou comunista Eu gosto da Venezuela e é isso Sempre torci para a Venezuela Porque ela é um time mais fraco Mas isso não vem ao caso Brasil e Venezuela às 6h da tarde Bahia e Internacional Às 6h15 da tarde Onde a gente vai ter pré-jogo aqui Às 17h15 Ou 17h Não sei, a gente conversa Falando sobre o jogo E a gente vai ter Esse pré-jogo Falando do jogo do Bahia Para nós Para nós Não muda nada A gente torce para o Bahia Sim, senhor Pode ser no horário de jogo De qualquer coisa Pode ser de tudo Vamos torcer para o Bahia E a pergunta Seria Por que não para Por que não para por conta da Copa América Ou Por que não Não bota os jogos Em outros horários Para que as pessoas Não choquem os jogos do seu time Porque tem gente que gosta da seleção E que vai querer assistir o time de amarelo E eu não vejo nada de mal Em querer assistir o time de amarelo Tudo bem Se você gosta Eu adoro futebol de seleção Está vindo o Eurocopa e Copa América Eu vou ficar ligadão na TV Tentando assistir Ou não dormir Porque eu tenho esse problema Quando não é jogo do Bahia Eu fico a mimir Os jogos De seleção E eu vou curtir para caramba Eu vou achar o máximo A assistir esses jogos Mas Infelizmente As coisas não vão funcionar Dessa maneira Alguns jogos vão chocar Por exemplo A gente não vai poder assistir o jogo do Brasil Mas vai ficar querendo saber do resultado E vai ficar ligadão no Bahia e Inter Afinal de contas O Inter Vai jogar contra o ex-rival No meio de semana Pela Copa do Brasil O Bahia joga contra o Vila Nova E no final de semana Essas equipes se defrontam O Inter Que vem de uma goleada pesadíssima Contra a equipe Do Fortaleza Pelo placar de 5x1 E aí eu estou muito curioso Para saber Que tipo de Internacional De Porto Alegre Vem para Salvador Jogar contra o Bahia E é um jogo muito importante Contudo As nossas energias Estão voltadas Ao Vila Nova E é o time Que nós iremos enfrentar E queremos Passar de fase Para as oitavas de final E ganhar Din Din Que é 2 milhões e 700 Por essa classificação A minha pergunta Para você Que está assistindo Aqui é Qual jogo Você vai assistir Eu não tenho nem dúvida Mas É melhor perguntar Deixe aqui nos comentários Bahia Ou Brasil Qual aí O jogo Que você vai estar assistindo O que é que você acha Dessa coisa Da Copa América Ser aqui no Brasil Tendo em vista Que a gente já teve Sul-Americana Libertadores Campeonatos Estaduais Copa do Brasil Brasileira Está tudo rodando E por que não a Copa América É uma pergunta Afinal de contas A gente fizeram a mesma agonia Com a Copa no Brasil E teve Copa das Confederações E Copa do Mundo aqui E rodou tudo também Quando o governo era do PT Mas Isso também não é Do nosso Trato aqui Afinal de contas Quem governa O país Que lute Para falar Dessas coisas Então a gente se vê No próximo vídeo Às 7h E nos veremos Também Na live de ProClub Daquele Fifinha Maneiro Só tela Tá gente Não vai ter a minha face Mas vai ter voz Vocês vão me ouvir E a gente se vê no Fifinha Tamo junto E vamos embora Bahia Bora Bahia Tá gente Tchau 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 Obrigado.